Agora nós vamos conversar ao vivo com o secretário de esportes da Juventude e Lazer, o Antônio Realino. É o nosso entrevistado do dia, afinal de contas estamos encerrando 2022 e é o momento da gente fazer um balanço, né? A gente já conversou aqui com a secretária de saúde, já falamos também com o secretário de infraestrutura e a gente tem mostrado um pouquinho o trabalho de cada secretaria, de cada pasta aqui de Três Lagos e hoje chegou o momento da gente falar um pouquinho dessa secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. Antônio Realino, bom dia, obrigada pela presença, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia, o Totó, bom dia a todos os colaboradores aqui do RSTN Notícias, meu carinhoso bom dia a toda a nossa população que nos acompanha nesse momento. Secretário, qual é a análise e avaliação que o senhor faz do trabalho da Sejuvel neste ano? Olha, Ana, é um trabalho proveitoso, né? Nós conseguimos romper barreiras, foi um período que atravessamos, né? O ano passado ainda pegamos uma boa parte do período de pandemia e graças a Deus nós conseguimos, nesse ano de 2022, evoluir muito. Nós tínhamos uma meta, né? Que hoje em gestão pública a gente faz e o prefeito cobra muito isso, é resultado. Então nós tínhamos 100% para atingir de metas, né? Que isso é entrega de serviço à população. Nós conseguimos ultrapassar e chegamos a 125% daquilo que havíamos ali feito de planejamento. Então, para nós é um motivo de alegria poder estar entregando políticas públicas para a população, realmente que venha de encontro aos anseios da nossa população. Então, nós inovamos várias modalidades, assim, várias competições esportivas que até então não tinha no nosso município, a gente resolveu fazer. Conseguimos também, é importante dizer isso, fazer com que a gente aumentasse o orçamento da secretaria, porque até então o orçamento que tinha nos anos anteriores era praticamente 75% era para pagar a folha do pessoal, dos colaboradores da secretaria. E aí nós explicamos para o prefeito, o prefeito pediu que queria ver realmente projetos e a gente apresentou vários projetos e conseguimos dobrar o orçamento. Qual que é o orçamento da CESO de Véu? Quando nós assumimos, Ana, nós tínhamos um orçamento de 3 milhões e 900. Depois, nós apresentamos para o prefeito, né, por esse ano já tínhamos um orçamento de 7 milhões e 900 mil reais. E agora, com algumas reformas, algumas adequações que vão ser feitas no nosso município, nas áreas, nossos núcleos esportivos, a gente vai dar um salto aí para 17 milhões e 918 milhões, praticamente. Então, isso é graças ao trabalho, né, o empenho, praticamente é 16 milhões, daria 1.6 do orçamento da receita do nosso município. Mas, com algumas parcerias que vão ser feitas, né, e com certeza cheguei na casa dos 18 milhões. Então, você vê o salto que a gente deu, isso é importante por quê? Porque está funcionando a secretaria, né. Isso, a gente faz com que nós damos condições para os profissionais nossos ter um trabalho, realmente, de alto nível e proporcionar aos atletas também, que a gente tem a questão de viagem, a questão de dar um conforto maior para que o atleta possa sair, né, não só nas competições estaduais, como nacional e até internacional, para representar o nosso município. Quais as principais ações realizadas pela Sejuvel neste ano, o senhor destaca, secretário? Olha, esse ano, por exemplo, nós realizamos, né, o Campeonato Amador e Varziano, simultaneamente, foi mais de 30 e poucas equipes participando desse campeonato, né, bateu recorde. Realizamos os Jogos Escolares, que é chamado JETS, né, Jogos Escolares Estudantis, a Copa dos Servidores Municipais, que nós inovamos, né, foi, criamos agora nessa gestão. O Campeonato Sênior, 45 anos também, foi inovação. Inovação, sediamos Jogos Escolares da Juventude Estadual aqui no nosso município, com mais de 2 mil atletas. Também sediamos a etapa dos Jogos da Melhor Idade, foi um sucesso também aqui, com nossa turma aqui sendo campeã em algumas modalidades. Também inovação em relação à Liga Terrão, né, Estadual, e Estadual e Centro-Oeste aqui, que abrangeu vários outros municípios. Campeonato Municipal Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, que também é uma inovação. Você precisa ver a alegria da meninada, né, os pais ali participando, os avós torcendo. Então foi um campeonato realmente que marcou, né, dessa meninada. Campeonato Nacional de Karatê, fizemos a parceria com o Zanon, tivemos mais de 600 atletas inscritos do Brasil inteiro, disputou aqui em Tralagoas, nós sediamos essa etapa. Foi sucesso também, com certeza, já está no nosso calendário para o ano que vem. A segunda, fizemos o segundo Eucalipto Heider, que também esse ano foi no Arapuá, também foi sucesso, foi uma festa muito bonita lá, com várias participações de várias pessoas de outros municípios, de outros estados. Também inovamos aqui, fizemos o primeiro campeonato de xadrez, com a parceria com o pessoal, os professores do Prodesc, também foi um sucesso, a meninada ali, os estudantes participando, que até então o xadrez era mais reservado, né, hoje no agente já se expandiu e com certeza a tendência para o ano de 2023 a gente ampliar ainda mais. A segunda Copa das Comunidades também, tivemos ali 32 equipes participando, foi um sucesso total também, é uma inovação que criamos nessa nova gestão. O aulão de hitbox, né, hoje com a professora nossa, Fabiana, que também é sucesso, tem ali centenas de pessoas já inscritas, que tem aula semanal, essa aula de hitbox, é um sucesso também ali no ginásio Cacilda. Realizamos também a Olimpíadas Regional da Pai, aqui em Tras Lagoas. A Corrida Rústica também da Cascalheira, uma parceria que fizemos também com a Associação de Atletas, também foi um sucesso, até para as pessoas conhecerem ali, naquela região linda nossa da Cascalheira. roda também estadual de capoeira, nós realizamos aqui também no nosso município, como campeonato master, 55 anos. Então, você veja bem, desde a criancinha de 9 anos, né, a gente realizou competição, campeonato por eles, até os veteranos, né, de 55 anos acima também tiveram oportunidade, foi um sucesso ali realizado no madrugadão. Também é uma inovação da nossa atual gestão. O projeto Vida na Praça, que é idealizado pela Sejuvel, em parceria com a saúde, com a indústria e comércio, com a educação, cultura, é um sucesso total, todos os bairros sendo contemplados na nossa cidade. E a Sejuvel ali é parceira, né, participando ali com competições, com... a gente leva os brinquedos, né, que também é um sucesso camininada. O que é importante, né, secretário, a Prefeitura investiu muito na construção de praças, áreas de lazer, que tinham poucas em Três Lagoas, mas é importante dar uma ocupação, uma destinação também para essas praças, é o que está acontecendo, né? Claro, e uma forma, né, Ana, que a gente tem, que a gestão, o Angelo Guerreiro teve, de levar o entretenimento até o bairro, porque às vezes a pessoa mora num bairro distante, tipo lá no Jupiá, para ela sair de lá, para vir aqui no centro da cidade, é difícil, né, a locomoção, enfim, a logística. Então, é uma forma que a gente contempla toda a comunidade dos bairros, levando, né, esse serviço, essa pressão de serviço até eles. Também, Ana, nós tivemos aqui o campeonato de jiu-jitsu, né, também inovação em Tralagoas, a Soma Sul, Tralagoas sempre presente, participando nesse ano, teve 67 municípios participando, você vê, nós temos 79 municípios, 67 participou dessa Copa Soma Sul, também um sucesso, né, em parceria com a Fundo Esporte, os Jogos Abertos, né, que é o Jados, né, os Jogos Abertos Tralagoense, onde outras equipes de fora podem participar, e investimento, né, Ana, nós compramos, falando até em brinquedos aqui, nós compramos mais de 200 mil reais em brinquedos, tivemos investimento de um milhão de reais em compra de material esportivo. Eu vi ali, Ana, professores não querendo falar de gestões anteriores, mas nós tivemos professores ali com 32 anos de serviço já prestado, na Sejuvel, falou que nunca viu tanto investimento, que não tinha material, inclusive, para poder dar aula para os atletas. Então, hoje não, hoje a gente vê a felicidade dos profissionais ali que trabalham, que se dedicam, e aí você tem que, a partir do momento que você cobra, você tem que dar condições para que esse profissional possa realizar o trabalho dele. E o resultado vem aí. Como ontem nós recebemos, à noite, nós recebi a professora, uma ligação da professora Ana, de vôlei de praia, onde ela disse que a Daniela, que foi campeã recente agora, no início do mês, no campeonato estadual, foi convocada pela Confederação Brasileira de vôlei de praia. Vai dia 20 agora passar com a Arema, Rio de Janeiro, já convocada para a Confederação Brasileira. Então, você vê que isso é o resultado de um trabalho sério, um trabalho de comprometimento, e você precisa investir, porque sem recurso é impossível você fazer as coisas. Então, graças a Deus, o prefeito Rogelgueira tem entendido isso e tem ajudado e contribuído para que a gente possa realmente desenvolver o trabalho com gestão. Até porque não cabe mais hoje, né, a madurismo. Não só na iniciativa privada, principalmente na pública. Se você não tiver gestão, se você não tiver planejamento e execução, você não consegue atender aí a expectativa da nossa população. E é importante, né, secretário? A gente sempre fala da importância do esporte, do lazer. As pessoas precisam ter esse momento de lazer. E o esporte, ele é fundamental na vida de todos, desde a criança, para tirar essa meninada das ruas, ocupando a cabeça delas, e também para as pessoas idosas, da melhor idade, com essas atividades que são oferecidas, qualidade de vida, saúde. Então, na verdade, o esporte é fundamental para todos, assim como o lazer, né? É, sem dúvida. Você disse bem. Ao exemplo, o destaque aqui, Três da Agosto é muito forte no atletismo. Nós temos aí várias atletas já, inclusive, você pega a Vitória, ela é campeã brasileira, na categoria dela, né, da idade dela. Olha só um orgulho para Três Lagos, nós temos um atleta campeã brasileira. Como também temos a Ana Laura Cordeiro, também, que é campeã em tudo que disputa, está em terceiro no nacional, né, pela idade dela, uma menina nova ainda, mas tudo isso é o quê? O apoio científico que a gente dá, desde o transporte, alimentação, hospedagem, tudo realmente para dar condições, né, para que o atleta possa evoluir. Então, quando a gente faz o investimento e a gente vê o resultado, isso é gratificante, a gente fica feliz de saber que está colaborando. Também, Ana, Cristina, tivemos aqui apoio, damos apoio para o time do comercial na segunda divisão, que disputou esse ano, o apoio aos atletas de luta de braço, que trouxe várias medalhas, mas, enfim, Três Lagoas, Ana, nós fizemos aqui um apanhar, nós tivemos 65 medalhas de ouro esse ano que conquistado, e ao todo foram mais de 130 medalhas que Três Lagoas conseguiu, né, de tanto de ouro como de bronze e de prata. Nós temos, para você ter uma ideia, hoje, várias viagens, de delegações de atletas, a gente, a Sejoveu, a Prefeitura, ela custeia isso para poder ajudar os atletas, para que possa competir e viver experiências novas fora do nosso município. E até gostaria de destacar, porque, às vezes, aparecem pessoas lá, que, às vezes, nos pedem para nós, lá da Secretaria, ah, eu gostaria de competir lá em São Paulo, ou no Paraná, uma competição, assim, de uma forma isolada. Aí não tem como a gente, às vezes, até a passagem, a gente consegue, mas você não tem como dar essa estrutura de alimentação e de hospedagem, porque precisa ser atleta da Sejoveu para ter o acompanhamento de um professor, de um profissional da Sejoveu. Aí a gente consegue, através de um suplemento de fundo, que é para custear essas despesas. Então, às vezes, tem um caso ou outro que a pessoa chega e acha assim, até a Dani, que é da academia em particular, chega, ah, eu quero viajar. Não, aí não tem como o Poder Público, a gente não tem essa legalidade. Então, só para esclarecer isso, para que as pessoas, às vezes, cheguem lá e peçam esse tipo de ajuda e, às vezes, não conseguem. Mas, graças a Deus, entre a Lagos foi passado, naquela situação onde a gente via professores fazendo vaquinha, vendendo rifa, para poder levar o seu atleta para competir lá fora. Hoje, não. Na gestão Anjo Guerreiro, a gente tem dado todo o suporte, todo o apoio para que esse atleta possa competir e fazer bonito. E o resultado vem, que é como eu disse aqui, o número de medalhas de ouro que conseguimos, né, nesse ano de 2020. Que bom, secretário. E a gente acompanha essa equipe do atletismo, por exemplo, né, comandada tão bem pelo professor Reinaldo Abrão Camargo, que a gente sempre faz questão de ressaltar que ele é um técnico fantástico. Há quantos anos ali lutando com essa meninada, né, sempre revelando talentos. E a gente sabe também da importância de se ter uma estrutura melhor para essa equipe do atletismo que atualmente treina ali no estádio da Adem. O prefeito já anunciou uma reforma no estádio. Como que está esse projeto? Vai sair ou não vai? Três Lagoas vai ter um estádio, uma pista de atletismo adequada para esses atletas? Vai. Esse é um investimento, Ana. Graças a Deus a gente conseguiu. Nós há um bom tempo já vêm discutindo. O projeto está pronto. O prefeito deve apresentar esse projeto, acredito, com início agora de janeiro. Deve apresentar para vocês da imprensa, né? Vai, com certeza, também apresentar para a Câmara de Vereadores, que é parceira, que tem ajudado muito na aprovação dos projetos, do nosso orçamento. É um investimento ali, ô Ana, que é alto, mas que vale a pena, né? Ficou muito bonito o projeto. Com certeza vocês terão acesso e vão ver que ali vai ser uma transformação. Eu sempre, às vezes, eu brinco com o prefeito, que eu falo assim, da sua gestão, o prefeito, até agora, qual que é a obra emblemática, a obra que realmente o senhor... Ele fala, Feira Livre, realmente ficou top, uma das melhores do estado do Mato Grosso do Sul e na nossa região até a Centro-Oeste. Mas eu disse a ele, eu falei, na hora que a gente concluir a construção, né, dessa reforma ali da Aden, eu falei, o senhor vai deixar, acho que a feira meia de lado, porque é muito bonito, então ela é muito bonita, é um investimento que vale a pena e outra. A importância, né, ali está no eixo central da cidade, a Aden, tem uma história, né, do início de Trelagoso que veio através dos ferroviários, a gente vai preservar isso e nós ficamos ali, em condições, assim que terminar de concluir esse projeto e a execução dele, com certeza vai ser um marco na história de Trelagoso, porque você vê o próprio Reinaldo chora quando a gente fala e mostra o que vai ser feito ali, porque há mais de 40 anos, né, é uma luta, ele, o professor, que a gente chama carinhosamente de coruja, tem uma história ali, o saudoso professor Tó, então ali vai ser um marco e a gente vai poder trazer competições nacional e internacional, porque é uma pista oficial, emborrachada, oito raia, sabe, a seda, seja o véu no projeto, está incluída ali, então vai ficar muito bonito, vai tirar aquele muro ali, enfim, vai ficar um negócio à altura do que Trelagoso e a população nossa merece. Então eu tenho muito orgulho de falar isso, Ana, porque eu lembro que na época eu estava na Câmara como vereador, o Reinaldo fez uma visita e ele pediu que talvez ele fosse morrer e não fosse ver concluído essa obra ali. Eu disse a ele, não, o prefeito, quando ele faz o compromisso, ele não promete, ele faz o compromisso, ele cumpre, Reinaldo, antes de você aposentar, se Deus quiser, você vai estar lá junto com a gente para inaugurar essa obra tão importante para a nossa cidade. em Trelagoso tem o Zequinha Barbosa que é a história, saúde de Trelagoso, revelada no atletismo, então realmente precisa de ter essa pista adequada. E além dessa pista de atletismo, enfim, da reforma do estádio da Adem, o que mais está previsto para 2023 na área de esporte? O prefeito já anunciou também, esse está em fase, né, de embrião aí, a reforma do nosso querido estádio, né, Benedito Soros da Mota, o Madrugadão, também já precisa de uma reforma, a gente tem que fazer algumas adequações ali, aquela situação daquela arquibancada ali que foi construída na época que ia ter o jogo contra o ministro contra o Corinthians e que não concluiu, então a reforma ali é preciso, mas o prefeito já anunciou, né, ele inclusive disse que a partir do segundo semestre, se Deus quiser, e tendo essa disponibilidade de recursos, de parceria que a gente vai buscar agora através do governo do Estado e até mesmo do governo federal, nós esperamos muito, é isso, que agora nós, né, vamos ter representantes, né, lá no ministério, então com certeza a gente vai conseguir também entregar para a população essa reforma do Madrugadão, que também é um sonho, da população, porque você vê que todas as competições que a gente faz ali, Ana, no Madrugadão, lotam o estádio, então a população gosta de esporte, falando do futebol, sem dúvida que é a paixão nacional, então isso também está previsto, como também a construção das piscinas, né, que é uma piscina semiolímpica, aquecida, mais duas piscinas de bidibol, também está no nosso planejamento, como também... Essas piscinas vão ser construídas aonde? Ali no ginásio de Cacilda, ali naquela quadra externa, no ginásio de esportes mesmo. É, ali naquela quadra externa coberta, a gente vai aproveitar aquela estrutura, né, daquela quadra que é pouco utilizada ali, então já tem uma estrutura montada, e ali o projeto vai ser desenvolvido ali, então é um... Trilagoso também tem um marco também, uma história em relação à natação, então vai ser de bem... Só essa descrição, nós já temos 380 inscrições, para você ter uma ideia. Inclusive de hidroginástica, que às vezes é recomendação médica para os idosos fazerem, então essa piscina vai ser bem-vinda, como também as três areninhas, que com certeza vai ser inaugurada em breve, o prefeito deve estar inaugurando, que é uma que já está construindo o balneário, na Vila Piloto, já está até avançada, e no Montanini. Essa areninha é um campo de futebol society, com gramado sintético, com arquibancada dos dois lados, e uma delas vai ter uma tabela de basquete, chamada X3. Então isso é um avanço muito grande, essa parceria que a gente teve com o governo do estado, a gente entrou com uma parte da estrutura ali, de base de concreto, o terreno, e eles vão vir montar essa areninha, que também vai ajudar essa comunidade, se tem uma ideia no Novo Oeste, não temos uma área de lazer ainda, para futebol. Então lá realmente vai atender a demanda ali da moçada. Estou um feliz da vida, como a Vila Piloto também, tem 11 mil pessoas concentradas, que moram ali, então tem um campinho ali improvisado, mas agora nós vamos fazer... E esses projetos, vão sair do papel mesmo, secretário? É o que eu falei, o prefeito... É o que eu falo hoje, não dá para a gente brincar mais de fazer... Não é fazer política, é de fazer gestão, tem que ter profissionalismo. Então o prefeito, ele nunca promete nada, você pode ver, nem em campanha eu nunca vi o prefeito prometer, ele assume compromisso. E dentro das possibilidades, quando se tem o recurso, ele anuncia. E você pode ver, até agora tudo que iniciou, concluiu. E com certeza, a gente sabe que o tempo é curto, tem esta aí, apenas 24 meses para encerrar o mandato, mas eu tenho certeza que é o suficiente para, pelo menos isso, que ele assumiu de compromisso, de cumprir, até porque tem o recurso, ele já, quando anuncia, é porque ele tem ciência daquilo que tem de recurso para executar. Então eu não tenho dúvida que vai ser concluído essas obras, até porque não é só essas obras, tem outras pastas, de outros secretários que também têm a demanda. Você vê que em todas as pastas tem evoluído a gestão municipal, mas eu vim aqui para falar do esporte, porque o esporte é a nossa paixão e a gente tem essa incumbência que o prefeito nos deu de fazer a diferença e graças a Deus estamos fazendo a diferença graças ao apoio também dos meus colaboradores ali da Secretaria da Sejuvel, que ninguém faz nada sozinho, se não fosse os professores, o administrativo nosso, até a tia que faz a limpeza e o café, talvez a gente não tivesse alcançado esse sucesso. Então, é a parceria com os meus secretários, também outros secretários nossos ali de outras pastas, de todas as pastas que têm contribuído, porque o prefeito sempre fala isso, a prefeitura é um CNPJ só. Quando a gente precisa desse apoio, nós temos, graças a Deus, de todos os secretários para estar ajudando um ao outro, para que a gente possa fazer essa entrega para a população que é do serviço prestado lá na ponta. Maravilha, secretária. A gente espera que tudo isso se concretize e que todos esses projetos realmente saiam do papel, que a população continue tendo acesso ao esporte, ao lazer, ao entretenimento, que a gente sabe da importância do esporte, não só para as crianças, como eu disse, para os jovens, para os adultos, assim como para as pessoas da melhor idade e é fundamental continuar investindo no esporte. A gente espera que mais ações aconteçam em 2023. Ana, eu acabei tanta coisa, Ana, que eu sei que o programa já vai estourar o horário, mas nós temos também para inaugurar em breve, o prefeito deve estar inaugurando lá, você veja, lá no Orestinho, olha lá na ponta da cidade, da Vila Piloto, a gente está fazendo investimento no esporte, lá no Orestinho. Acredito que o mês que vem vai ser inaugurado uma quadra ali coberta, uma outra descoberta, com pista de caminhada, com parquinha, academia, lá no Orestinho, nós vamos entregar essa obra lá, que é importante para aquela comunidade, poder desfruir. Ficou muito bonita, acredito que em breve está sendo inaugurada. Estamos também lá na Vila Maria, lá na outra ponta, próximo ali atrás do Guanabara, na Vila Maria, também um campo ali, gramado com alambrado, gramado não, campo com alambrado e vestiário para aquela comunidade. e outras, com certeza, outros bairros que a gente está elaborando projetos para poder entregar a nossa população. Agora é importante também, né, secretário, que as pessoas preservem esses espaços, Isso é fundamental, é fundamental, porque isso é da população, a população e outra, nós temos que ser fiscal de nós, fiscais de nós mesmos, então a gente pede essa população, tanto nessas praças, com todos os núcleos, que a população ajude a cuidar, que fiscalize, que cobre, né, porque se danificar fica difícil, Ana, a gente acaba desanimando, então é preciso realmente cuidar, porque não é do prefeito, não é do secretário, não é do vereador, aquilo lá é da população, é um serviço que está sendo entregue para a população, então é importante cuidar. E outra inovação, Ana, que eu tenho orgulho de dizer, é que nós elaboramos o projeto de fazer as premiações de dinheiro, deu certo, a felicidade é geral, todas as modalidades esportivas que a Seja o Velho realiza, nós temos a premiação em dinheiro. Agradecer ao prefeito por essa sensibilidade, quando apresentamos o projeto, que ele disse, toca em frente, a Câmara de Vereadores que aprovou, que teve também o reconhecimento, e aprovou, que a Câmara é parceira, a Câmara Municipal, de nos ajudar, os vereadores que ele tem apoiado a gestão municipal, então é muito, a gente está muito feliz, Ana, e que se Deus quiser, nós vamos continuar evoluindo, continuar avançando, que é isso que a população espera, é a política de resultado, a política de entrega. E eu não tenho dúvida que o esporte é um meio não só de tirar as crianças da rua e das drogas, mas também é um agente social de transformação de pessoas, por isso eu acredito no esporte, a gente tem trabalhado incansavelmente, durante a semana nós trabalhamos planejando e no final de semana executamos, e essa entrega para a população. Então isso nos deixa muito felizes, e se Deus quiser, novidades virão, ainda mais do que eu anunciei aqui para o ano de 2023. Que maravilha, obrigada secretário, um feliz ano novo para o senhor. Eu que agradeço aqui, você, todos os colaboradores da rádio, da SN Notícias, e deixar aqui a população de Três Lagos, o meu abraço fraterno, um feliz ano novo de felicidade, muita paz, de harmonia, e que a gente consiga, dentro dos gestores que foram eleitos estadual como federal, que a gente consiga realmente isso que nós estamos fazendo em Três Lagos, que é política séria, comprometida, de entrega acima de tudo para a população, que isso é o que a população espera, porque nós sabemos que tem homens capaz, tem político sério ainda nesse país, e sem dúvida nenhuma nós vamos realmente fazer esse trabalho e transformar vidas.